Fala galera, Capitão Furlan aqui para mais um episódio de Nerd Fiction E hoje, a diferença entre Star Wars e Star Trek Bem galera, esse aqui é o episódio 50 do programa Nerd Fiction aqui no canal da Nova Frota Então se você ainda não é inscrito, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Para você ter notificações Bem, esse episódio por seus 50 eu queria fazer uma coisa especial Então eu decidi refazer um vídeo meu que eu gravei há mais de 5 anos atrás Que eu falava das diferenças entre Star Wars e Star Trek Se você já viu aquele vídeo, obrigado, certo? Mas dá uma olhadinha nele E se você não viu, vai lá dar uma olhada no meu antigo canal, o Nerd Tracker Para ver como é que é e comparar Mas sem mais enrolações, vamos ao vídeo Bem galera, assim, vamos deixar claro Eu sou fã das duas franquias Eu sou muito fã das duas franquias Dá para ver pelas minhas coleções que eu gosto de ambas as coisas É por isso que eu estou usando a jaqueta Que o Luke usou no episódio original de Star Wars, no filme original E o uniforme, certo, de Star Trek embaixo Que é para mostrar que eu gosto muito das duas coisas Se não é um vídeo para falar o que é melhor Sorte minha é que está frio, né? Aí ficar com tudo isso de roupa não é fácil Bem gente, queria primeiro falar o porquê que eu decidi fazer esse vídeo assim 5 anos atrás É verdade que eu estava cansado das pessoas ficarem falando que Star Wars e Star Trek é a mesma coisa De você chegar e falar Ah, eu gosto bastante de Star Trek Ah, também, adoro Darth Vader Ou então ficar falando Ah, o Dr. Spock lá em Star Wars, né? Mano, meu, pô, para Não entende do negócio? Não fala do assunto Ou então seja humilde ao ponto de falar Ah, não sei do que você está falando direito Não entendo a diferença Agora, vir me falar Ah, é tudo a mesma coisa É tudo espaço É tudo nave É tudo bum 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 Não é, Joe Não é Entende Quando você fala para mim que Star Wars e Star Trek é a mesma coisa Você está falando para mim que Corinthians e Palmeiras é a mesma coisa É tudo time de futebol Você está falando para mim que futebol normal brasileiro e futebol americano É tudo futebol É tudo jogo Só que não é Você está falando para mim, certo, que Leonardo DiCaprio e Tom Cruise É tudo igual É tudo ator de Hollywood Só que eles são iguais Não, não são, cara Tem umas comparações, viu Que dá uma raiva E olha, gente Eu não estou querendo falar mal do Corinthians Do Palmeiras De futebol Do Leonardo DiCaprio Do Tom Cruise Não estou querendo falar mal de ninguém Todos eles são fantásticos Dentro dos seus próprios méritos A questão é que Não é a mesma coisa E Star Wars e Star Trek Não é a mesma coisa Bota isso na cabeça Ah, mas eu não gosto Você tem todo o direito de gostar Você tem todo o direito de gostar Agora, você chega para uma pessoa que gosta pra caramba de uma coisa E fala para ela que o que ela gosta é tudo igual Você está desrespeitando o gosto da pessoa Você quer que eu chegue para você, sei lá Que é fanático aí pelo Santos e chegue para você Ah, é, você viu o negócio do São Paulo que legal? A pessoa é fanático que é pelo Santos Não pelo São Paulo Entende Você desrespeita o gosto da pessoa Quando você fala para ela que as coisas que ela gosta é tudo a mesma coisa, cara Você quer que façam isso com você Então não faz isso com os outros Agora, vamos então ao objetivo Vamos aos pontos Primeira coisa Por que que tanta gente acha que é a mesma coisa? Por causa que se passa no espaço E os nomes são obviamente parecidos Star Wars, Star Trek Ok Eu admito isso E sim, ambos tem naves espaciais Como se só tivesse nave espacial e Star Wars e Star Trek nesse mundo, né Mas tirando isso Tirando esse ponto que eu dou para vocês Acabou De verdade acabou Tá As igualdades Mas vamos para as diferenças E ó Eu vou me focar nos originais Porque ambos são franquias de sucesso Que já estão aí há muitas décadas Que geraram jogos, livros, sequências, filmes, séries de televisão Tá E muitas outras coisas Então eu vou focar nos originais Mas saibam que Tanto a saga de Star Wars Quanto a saga de Star Trek Segue o modelo dos seus originais Tá Então vamos lá Claro que um pouquinho é diferente, né gente Pelo amor de Deus Bem O tempo Star Wars se passa em uma galáxia muito distante Há muito tempo atrás Então não é aqui E aconteceu no passado Tá Não no futuro Já Star Trek Se começa lá Certo No século 23 Aqui Na Terra Ou pelo menos Na Via Láctea Então Um Tá no passado Numa galáxia muito Muito distante O outro Tá no futuro Aqui Então só nesse ponto Eu já deveria provar pra você Que não é a mesma coisa Mas você é chato Então eu tenho que continuar, né Então vamos lá As histórias Star Wars É a história Certo Basicamente O original Do bem E do mal Tá É claro que ganharam Muitas nuances Mas você tem O Império Galáctico Certo Que é como se fosse Os nazistas espaciais Pra quem não entende Nada do assunto Tudo bem E eles dominam O universo E existe um pequeno grupo De revoltosos Certo Que seria a rebelião A aliança rebelde Que quer derrubar Esse regime ditatorial Dentro desse contexto De guerra civil A gente tem a ideia Da força A força É algo Sim É que Apesar de ter tentado Se explicar Depois Originalmente Era uma coisa Meio Além Uma coisa que Uma coisa que Penetra É uma coisa que Guia É a coisa que Você que faz As coisas acontecerem Certo Nas palavras do Yoda Você precisa acreditar Então Star Wars é uma filosofia Muito bonita Em você não conseguir Alcançar as coisas Se você não acredita Onde você vai Faça ou não faça Não existe a tentativa Sabe Então Isso tudo é muito legal É muito bonito De Star Wars De ensinar as pessoas A acreditar No que elas querem Agora Star Trek Por outro lado É uma coisa Muito mais Científica A crença de Star Trek Está em ciência Em pessoas Que unem a cabeça Para desenvolver Soluções Para os problemas Então a ideia De Star Trek É a união De povos As pessoas As diversas Etnias E culturas Se unindo Para a exploração Espacial Num universo Onde existe uma coisa Chamada Federação de Planetas Unidos Que é uma coalizão De planetas Para a exploração Do espaço E o grande mantra De Jornar As Estrelas É ir onde nenhum Homem jamais esteve Pela curiosidade humana E só quando A humanidade se unir Que você vai conseguir Chegar nas estrelas Afinal né Trek Que é a tradução brasileira Ficou como jornada Que é exploração E Wars Que é guerra Batalha Conflito Mas vamos analisar Um pouquinho Mais a fundo Star Trek Originalmente Era uma série De televisão Que foi ao ar Na TV americana Tudo bem Começando em setembro De 66 E teve 3 temporadas 79 episódios Star Wars É um filme De cinema Que estrou em maio De 77 Também nos Estados Unidos E que criou A famosa Triologia original De filmes Que foram 3 filmes Da sequência original Antes de vir Toda a expansão De universo Então 77 80 com o Império Contra o ataque E finalmente 83 com o Retorno Jedi Fechando a trilogia Original dos Star Wars Então enquanto uma coisa Era baseada em televisão Em série Em episódio Outra coisa era baseada Em grandes filmes Então do ponto de vista Cinematográfico Também é bem diferente Agora se a gente pegar O ponto de vista Dos personagens Ambos são baseados Em uma tríade Star Trek tem O Capitão Kirk Que é o herói virtuoso Que tem que representar O melhor da humanidade E entre ele tem O Sr. Spock Que seria o seu Oficial de ciências Da nave O primeiro oficial Que representa A lógica E o Dr. McCoy Que é o oficial Médico-chefe Da nave Que representa A emoção Então você tem ali O idio, o ego E o superego Trabalhando juntos Para formar Certo? Aquela coisa que é A experiência humana E Star Wars Star Wars Também baseado Nos três personagens Você tem ali Diferentemente Dessa coisa De lógica Contra a emoção Você tem Os personagens principais Sendo Luke Skywalker Luke Skywalker É a jornada do herói Colocada em televisão A pessoa que é colocada Numa situação fantástica E tem que sair do seu mundo Para conseguir fazer Com que as coisas aconteçam E tenha realização Ele é a jornada do herói Descrita E junto com ele Você tem o Han Solo Que é o anti-herói clássico Que é aquela pessoa Que parece ter Um moral duvidosa Mas na verdade Por dentro É uma pessoa boa Que quer o bem E a princesa Leia A princesa Leia Que é a força Que representa A esperança ali Real Que representa Você ter A ir Contra A coisa estabelecida Então você tem Três tipos de heróis principais O herói clássico O anti-herói E o herói das pessoas Que é a Leia Então Três heróis diferentes De um lado Para Star Wars Que representam A tríade de Star Wars E três heróis diferentes Para Star Trek Toda vez que eu tenho Que pensar nessas coisas Eu vejo Como é diferente Sabe E dá mais raiva ainda Quando as pessoas falam Que é a mesma coisa Então E o vilão Star Wars tem um dos vilões Mais icônicos Que existe Que é o Darth Vader E o Darth Vader Certo Que tem aquele passado Com o Luke E aquele plot twist Que é uma das coisas Mais fantásticas Da história do cinema E a encarnação do mal Aquela coisa Que você sabe Que você tem que batalhar Aquele cara Já em Star Trek Não tem um vilão real Você vai falar Ah mas e o Khan Mas e os Klingles Não eles não O Khan apareceu Em um episódio Da série clássica E depois em um filme Depois em dois filmes Tá Ele não é o grande Não existe um grande vilão As raças em Star Trek Na verdade A evolução É você descobrir O que existe É igual delas E fazer paz Não existe como fazer paz Com o Império O Império É mal É contorcido O Império de Star Wars Não é Para fazer paz É para ser derrotado Os vilões de Star Trek É para você fazer paz São conceitos diferentes O grande vilão Se você quiser Achar um vilão real Para Star Trek O grande vilão É a ignorância humana Que tem que ir além De ver além Do preconceito De ver além Das coisas erradas Já Star Wars Tem um grande vilão O nado negro Da força Há sentimentos negativos Que faz com que você Seja corrompido É diferente Gente Tudo bem E finalmente Os outros personagens O resto do universo Os outros personagens Importantes de Star Wars Como o R2-D2 C3PO Que são quem contam A história de verdade Chewie Lando Tá Tudo bem O Yoda O Obi-Wan Cada um Tem a sua parte Para representar Na jornada dos heróis E ajudar eles A acrescentar isso Já os personagens Secundários de Star Trek O Scott A Urura O Sue Eles tem uma função Dentro da nave estelar Porque a ideia deles É que eles sejam Uma tripulação Ou melhor As raças Se unindo Trabalhando juntas E a Enterprise Que é a nave Que eles estão É a Terra A ideia da Enterprise É a ideia da Terra Com os povos se unindo E trabalhando junto Já a nave principal De Star Wars Que seria Por exemplo A Millennium Falcon Que eu acho que é a nave Mais icônica Que tem em Star Wars Ela não é Uma simbologia Para a nave Para a Terra Ela é uma simbologia Daquela coisa Que nunca subestime Ela é um ferro velho Você não subestima O ferro velho Porque quando as pessoas A causa é justa Elas vão ganhar São simbologias Totalmente diferentes Então tudo isso Gente Se eu não conseguir Provar para vocês Que Star Wars Star Trek É a mesma coisa Com esse vídeo Eu realmente não sei Como provar Bem galera Então eu vou ficando Por aqui Nesse vídeo Que eu acho que já Ficou meio longo demais Eu tenho que agradecer Algumas pessoas Por ter chegado No episódio 50 Primeiro eu tenho que agradecer Todo mundo que trabalhou Comigo lá no canal Do Nerd Tracker Que ajudou muito O Thiaguinho Que fazia lá As minhas vinhetas Todo o pessoal Do conselho Que me ajudava pra caramba O Fernando Fernandes Que me ajudou pra caramba No desenvolvimento Dos conceitos Lá atrás do canal Tudo isso Agradecer muito O pessoal Que foi ali Que eu comecei E agradecer o pessoal Aqui da Frota Gente o Roosevelt O Zulu O Luiz Que estão aqui comigo Sempre me ajudando A fazer O Roosevelt editou Tanto vídeo pra mim O pessoal que tá fazendo Vídeo comigo agora Trabalhando aqui Certo comigo O Claudio O Toquinha O Ivo O Paulão Tá Tudo bem A Larissa Pessoal ajudou muito Aqui a gente A fazer o canal É demais Fazer tudo isso junto O Klein Que fez esse toque De guitarra Do programa Aqui do Nerd Fiction Eu tenho que agradecer Agradecer demais A toda a galera Da Frota Que tá aí Se eu não falei Seu nome Mas saiba que Pô Ajuda muito O pessoal da academia Com quem eu Passo os vídeos E tal Lá Que eu faço Israel com as lives Todo esse trabalho É muito importante Pra mim E eu tenho Agradecimento especial Pra fazer Pra Luiza Simete Que ela fez As vinhetas Aqui do programa Ela me ajudou Quando eu vim Aqui pro canal Da Nova Frota Ela que me ajudou A ver esse negócio De enquadramento de câmera Me ensinou pra caramba A edição De luz Ela me ajudou Muita coisa E também quero agradecer Então meu agradecimento especial Vai ela E quero agradecer Todo mundo que Veio aqui no programa Tá No Nerd Fiction Tá Que participou Em um outro programa Comigo O Thiago O Valdomiro Tá O Fernando Penterich Também que já participou De outros programas Aqui Super legal Tá O trabalho Assim dos fanclubs Juntos Se ajudando Fazendo as coisas Tá Agradecer Todo meu pai Também que participou Aqui Tá Então Todas as pessoas Eu quero agradecer Muito Eu quero ter chegado Nos 50 episódios Do Nerd Fiction Tá E todos vocês São lá Sim absurdamente especial E se eu esqueci O nome de alguém Me desculpa Mas todo mundo Tá Junto Trabalhando É uma coisa Muito legal Muito bonita Obrigado mesmo galera Eu vou ficando por aqui Então É isso aí Curte Compartilha Comenta Ajuda a gente A levar Essa O canal Os programas De todo mundo Aqui envolvido Além Falou galera Eu decidi fazer Um vídeo Especial Então Eu estou Refazendo Um vídeo Que foi o meu Primeiro Vídeo E eu não Lembro De nada Do que eu estou Falando Por causa Que eu não Lembro A data Que foi ao ar O primeiro Episódio Porque eu sou Meio burrinho Fala galera Capitão Fur aqui Para mais um episódio Nerd Fiction E Estamos Bem gente Chegamos no episódio 50 Do programa Nerd Fiction Eu falei Nerd Fiction Mas o episódio Nerd Fiction Eu falei Que falando Sobre Star Trek Vamos fazer de novo Bem gente Bem turma Esse é O primeiro Esse não É o primeiro Capitão Fur aqui Para mais um episódio De Não Coisa De Você chegar E falar Ah Eu gosto Muito De Star Trek Ah Eu também Adoro as lutas De sabre de luz Cara Não é a mesma merda Não posso falar merda Que meu pai me proibiu